Salve, seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, conforme vocês podem ver estou aqui com os meus amigos Keylor Vlog, seu youtuber, meu canal aqui na descrição. Eu sou o Mero Nidon para mais informações, link na descrição. E é isso família, o vídeo de hoje será um vídeo muito top, que conforme vocês sabem começa como? Deixando aquilo que eu vou se like não estranhe, eu ficando assim, né? Essa parte meio que prendeu, já se passam quase quatro dias, está a ser difícil, viraram para o outro lado e eu estou engripado, sim peguei também a tosse, sim, estou muito maluqueiro já está melhorando, eu piorando aqui, desde atrás estava mais pior ainda, mas enfim cá estamos nós, para trazer mais um vídeo para vocês, e espero que deixe aquele vosso like, e já já também, eu estarei muito, mas muito bem que o vídeo de hoje, será um vídeo muito top, e não te esqueça que o vosso like é muito importante, a vossa inscrição pois estamos rumo a 100 mil inscritos e é digno do nosso maior apreço a vossa inscrição e o vosso like hoje nós vamos conferir 10 melhores bairros de São Paulo para morar, humm São Paulo, como falam, capital das notas capital das notas são mais de lá, mas bora para o vídeo que deve ser muito, mas muito ó interessante lembrando que o vídeo original a família está na descrição do vídeo não te esqueça de conferir lá e deixar aquela forcinha selva de concreto com uma diversidade cultural e uma vida pulsante em cada esquina escolher o lugar perfeito para chamar de lá pode parecer uma tarefa nossa mano, olha lá uma coisa olha essa estrada, olha lá embaixo tem outra estrada lá embaixo mas será que é contínuo, tipo um túnel extenso ou pode ser um túnel extenso, assim nossa mano, como é que fazem isso? mas será que já existe a estrada de cima e abre de baixo ou constroem tudo enquanto já exista de baixo qual é a primeira que fazem? o que você acha? eu acho que é de baixo, assim começa de baixo depois já abre de cima pra ter a estrutura firme pra não poder desabar mas não, de baixo deram sentido de cima deram outro sabe que pode ser assim tem um sentido, de cima deram outro pra deram mais espaço é, faz sentido mas não se preocupe neste vídeo vamos explorar os 10 melhores bairros de São Paulo para morar ó, espera que não sejam aqueles bairros caros porque, ó, moro tem bairros que, ó não é pra nosso nível, não jardins até o agitado Vila Madalena a cada bairro vamos descobrir suas características únicas suas vantagens e seus encantos e, o mais importante fique até o final do vídeo porque o último bairro é o mais encantador de todos vai imaginar no Alphaville já a cidade que nunca para São Paulo cidade que nunca para número 10 bairro de Santana um dos bairros mais queridos de São Paulo é conhecido por sua atmosfera acolhedora e diversidade cultural localizado na zona norte da cidade Santana oferece uma mistura única de tradição e modernidade com suas ruas arborizadas praças charmosas e uma ampla variedade de comércios e serviços esse bairro atrai moradores em busca de qualidade de vida e praticidade além disso Santana é famoso por abrigar o Parque da Juventude um espaço verde exuberante que oferece opções de lazer e relaxamento para toda a família com uma excelente infraestrutura facilidades de transporte público e uma vibrante vida cultural Santana facilidades de transporte já é uma... é um lugar perfeito é feito para quem busca viver em harmonia com a cidade grande sem abrir mão do conforto e da tranquilidade se você está em busca de um bairro acolhedor com tudo o que precisa ao seu alcance Santana é a escolha certa venha conhecer e se encantar com tudo o que esse bairro incrível tem a oferecer número 9 ei, Brooklyn! nossa, como assim? Brooklyn! pra quem assistiu Todo Mundo Odéia Cris hoje eu já vi alguns vídeos de... de Estados Unidos tem Brooklyn Estados Unidos ou só lembrar o Julius Todo Mundo Odéia Cris Brooklyn 1915 aqui 1915 não sabia que em São Paulo tem um Brooklyn eu também não sabia eu acho que Brooklyn dos Estados Unidos está ao pé de Manhattan e Nova York Nova York Manhattan e Nova Jersey algo assim acho que está nesses lugares aqui acho que está mais próximo até Nova York porque acho que tem uma ponta onde você vê o Brooklyn bairro do Brooklyn um bairro charmoso e dinâmico localizado na zona sul de São Paulo é um verdadeiro oásis urbano para quem busca qualidade de vida e conveniência com sua atmosfera cosmopolita e moderna o Brooklyn oferece uma ampla gama de opções de lazer de astronomia e cultura suas ruas arborizadas e calmas proporcionam um refúgio tranquilo da agitação da cidade enquanto seus centros comerciais e shoppings oferecem uma variedade de lojas restaurantes e serviços além disso o bairro é bem servido por transporte público facilitando o deslocamento então é Brooklyn que tem essa ponte aqui esse viaduto eu achava que fosse ali na cidade mesmo no capital no distrito federal eu achava que não Brasília Brasília não essa aqui é referência esse viaduto no São Paulo só que eu pensei que fosse mesmo no centro da cidade de São Paulo outras áreas da cidade um dos destaques do Brooklyn é o Parque do Povo um espaço verde exuberante que oferece áreas para caminhadas ciclismo e atividades ao ar limpo com uma infraestrutura completa e uma comunidade acolhedora o Brooklyn é o lugar ideal para quem busca um estilo de vida moderno e confortável em São Paulo opa vida moderna confortável talvez a entrada de metrô aqui tem a classificada oh o som ficou um bairro bucólico encantador situado na zona oeste de São Paulo onde é que é? o bairro de que? Alto de Pinheiros um bairro bucólico encantador situado na zona oeste de São Paulo é um verdadeiro e outra coisa que é tão comum no Brasil o mesmo estado tem aquilo de zona leste zona sul zona leste zona norte já perceberam? enquanto que aqui é uma cidade raramente só falamos bairros só só dizemos sul porque nós pertencemos ao sul mas dentro de Maputo assim que é a capital não temos aquilo de zona sul não sei se é porque não é tão grande que nem lá no Brasil mas seria bom para localizarmos os bairros os bairros bairro x localiza-se na zona norte tá vendo? nós só falamos zona norte referindo a regiões do país tesouro escondido da cidade com suas ruas arborizadas e tranquilas o Alto de Pinheiros oferece um refúgio sereno longe do ritmo acelerado da metrópole seus espaços verdes como o Parque Vila Lobos e o Parque Municipal do Piquiri proporcionam oportunidades para atividades ao ar livre e momentos de relaxamento em meio à natureza além disso o bairro é conhecido por sua rica oferta cultural com teatros galerias de arte centros culturais que promovem eventos e exposições ao longo do ano com uma infraestrutura completa que inclui escolas de qualidade hospitais e opções de comércio e serviços o Alto de Pinheiros é o lugar perfeito para quem busca uma vida tranquila e bem estar em São Paulo venha descobrir e se apaixonar pela atmosfera única deste charmoso bairro não, tão bonito o bairro no sete o bairro de Perdizes um dos bairros mais tradicionais em São Paulo é o destino ideal para quem busca uma vida equilibrada entre modernidade e tranquilidade localizado na zona oeste da cidade Perdizes encanta seus moradores com suas ruas arborizadas praças charmosas e uma atmosfera acolhedora com uma excelente infraestrutura o bairro oferece uma ampla variedade de opções de lazer comércios e serviços garantindo praticidade e conveniência no dia a dia além disso Perdizes é conhecido por sua vida cultural vibrante com teatros cinemas e espaços culturais que oferecem uma programação diversificada para todos os gostos cada bairro está organizado cada bairro parece uma província uma cidade cada bairro tem isto tem aquilo o que nós está concentrado o que nós está concentrado mais num único lugar nós todas as coisas por exemplo que precisamos se forem perceber tudo está concentrado no centro da cidade prédios prédios teatro entre outras melhores coisas ficam lá se você sai da cidade e coisas já estão ao outro lado são coisas mais precárias por isso que temos aquilo chamamos de hora da ponta que é um momento de pico de manhã e de noite todo movimento é para lá de manhã quando já é final do dia o movimento é sair então sempre há fluxo com o treinamento com acesso fácil a importantes vias e transporte público de qualidade o bairro proporciona mobilidade e facilidade de deslocamento pela cidade se você procura por um lugar que una conforto comodidade e qualidade de vida perdizes é a escolha perfeita venha conhecer e se apaixonar por tudo que este charmoso bairro tem a oferecer número 6 Vila Mariana um bairro icônico e vibrante localizado na zona sul de São Paulo é um verdadeiro paraíso urbano para seus moradores com uma mistura única de história cultura e modernidade a Vila Mariana encanta com suas ruas arborizadas praças charmosas e uma atmosfera acolhedora lar de importantes instituições de ensino como a SPM e a FMU o bairro atrai estudantes e jovens profissionais em busca de oportunidades de crescimento e aprendizado além disso a Vila Mariana oferece uma vasta gama de opções de lazer com diversos parques teatros cinemas bares e restaurantes que garantem entretenimento para todas as idades com uma infraestrutura para todas as idades que inclui hospitais centros comerciais e uma excelente rede de transporte público com uma unidade de materno infantil vocês já acham que fazem o que mesmo assim? materno infantil cuidando das crianças materno infantil materno infantil é que o nome em si é diferente do habitual que já estava aqui centro de saúde isso mais aquilo mas quando é unidade onde nós somos os bebês depois da maternidade inclui hospitais centros comerciais e uma excelente rede de transporte público o bairro proporciona praticidade e comodidade para seus moradores se você busca um lugar que uma qualidade de vida conveniência e uma atmosfera acolhedora a Vila Mariana é o destino ideal venha descobrir e se encantar com tudo Brasil sim lá na bandeira número 5 localizado nossa espelho esquece eu gosto de ver é difícil assim ai 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 Itaim Bibi Bibi não é nome de pessoa no Brasil não? é tem uma youtuber Bibi é porque Bibi é moçambique também é nome tem uma blogueirinha Bibi busca de estilo de vida cosmopolita atrás de blogueirinha olha ai refletem a atmosfera contemporânea e dinâmica do local reconhecido por sua agitada vida noturna e gastronomia de alta qualidade é um coragem Itaim Bibi oferece uma ampla variedade de bares restaurantes e casas noturnas que atendem a todos os gostos além disso o bairro também conta com diversas opções de lazer como parques academias e centros culturais proporcionando momentos de relaxamento e diversão para seus moradores com uma infraestrutura completa e acesso facilitada a serviços essenciais cada lugar é bem organizado e transporte público o Itaim Bibi é o lugar perfeito para quem busca conforto conveniência e sofisticação em São Paulo banana café venha conhecer e se encantar com tudo o que este bairro exclusivo tem oferecido que shopping número 4 Moema Moema zona sul de São Paulo zona sul já conhecido por sua elegância você nem pode imaginar que existem no Brasil tipo Moema Moema você chegando lá quando já começa a perceber que estou diante de um país de um tamanho continental estamos em São Paulo olha os bairros são bairros bem grandes São Paulo parece um país essas cidades aqui se estivesse tem países seria uma potência gigante Moçambique seria o máximo mas será porque Moçambique é grande mas olha de nada aqui se aproveita o governo eu acho que tem a ver com os dirigentes do país qualidade de vida este bairro é famoso por suas ruas bem cuidadas repletas de árvores e por oferecer um ambiente tranquilo e seguro para seus moradores Moema é cercado por excelentes opções de lazer incluindo o maravilhoso Parque Ibirapuera que é um dos principais pontos de encontro me lembrou quando eu vejo casal assim nos jardins nos parques lembrei daquele vídeo que postamos outra vez aquele senhor de os jovens do Moçambique já não namoram por causa da fome é um jornalista também de como chama intervenção social ele faz bastante críticas ao governo depois tem um vejo o vídeo que reagimos ao cara dos lajes de noite dos teores de noite depois depois tem no final do vídeo para atividades ao ar livre e eventos culturais o bairro também se destaca pela sua vasta gama de restaurantes cafés e lojas de alto padrão proporcionando uma experiência gastronômica e de compras incomparável com uma infraestrutura que inclui escolas renomadas clínicas de saúde e fácil acesso ao transporte público Moema garante comodidade e praticidade para quem vive ali se você está à procura de um bairro sofisticado e com uma qualidade de vida excepcional Moema é a escolha perfeita olha para aqui venha conhecer e se encantar com o charme e as vantagens deste bairro extraordinário Número 3 Pinheiro situado na zona oeste de São Paulo é um bairro cheio de vida e diversidade que lugar bonito pai do céu parece maquete isso mas é real é só ver os carros lá no canto e as pessoas de bike mas olha parece uma maquete que estão que estão há como que estão ali nossa é um engenheiro desses edifícios pode ser o mesmo sabe é que tem que frisar isso é que frisar que tem pessoa aqui mas pode também ser de empresas mas o dono da empresa nossa o dono da empresa quando diz que havia empresas situações ali nossa eu duvido mas também porque o Brasil tem pessoas milionários conhecido por sua mistura de tradição e modalidade Pinheiros oferece uma rica cena cultural com galerias de arte mano no dia que você já começar a apreciar arte você entra na galeria tem um poder aquisitivo você é outro eu acho porque pra nós que somos pobres assim a galeria faz sentido porque aí nós não percebemos o segredo por detrás desse tipo de arte parece algo normal pegar um quadro e o rabiscar ali rabiscar e chegar colocar numa parede branca e falar mas tem mensagem ali no quadro mas quando a pessoa já sabe qual é o verdadeiro sentido do quadro o valor mano você vai ver a pessoa apreciar o quadro detalhe por detalhe tem que chegar a esse nível pra nós atros e centros culturais que atraem visitantes de toda a cidade suas ruas são repletas de cafés charmosos restaurantes inovadores e bares animados tornando o bairro um ponto de encontro para quem aprecia boa gastronomia e uma vida noturna vibrante além disso Pinheiros é um centro de compras com lojas únicas e boutiques oferecendo uma experiência de consumo de pés essa zona aqui parece uma zona da elite essa é que tu a ver marcas que parece que roupas é pra Tommy Animal animal esse aqui não conheço é Mikl parece uma rua mesmo comercial parece uma rua mesmo de classe bem alta o bairro também é bem servido por transporte público com fa... pisa baixo me lembrou me lembrou o Kunamarta fala baixo monenque pisa baixo pisa baixo monenque acesso a várias linhas de metrô e ônibus facilitando a mobilidade de seus moradores pisa baixo pinheiros conta ainda com espaços verdes como a praça Benedito Calisto que abriga uma famosa feira de artesanato e antiguidades aos sábados com uma infraestrutura completa com os escolas de serviços diversos pinheiros é o lugar ideal para quem busca um ambiente dinâmico e cheio de possibilidades vem explorar e se encantar com a energia contagiante de pinheiros pinheiros Número 2 Vila Madalena talvez já ouvimos Vila Madalena é um bairro boêmio e cheio de personalidade que atrai pessoas criativas e amantes da cultura conhecido por suas ruas coloridas e grafitadas a Vila Madalena eu gosto muito de ver essas fases com inúmeras galerias de arte estúdios e ateliês que promovem uma atmosfera vibrante e inspiradora o bairro também se destaca por sua vida noturna agitada com uma infinidade de bares pubs e baladas que oferecem música ao vivo e diversão para todos os gostos durante o dia a Vila Madalena é um lugar tranquilo e acolhedor com cafés aconchegantes bistros charmosos e lojas exclusivas que proporcionam uma experiência única de compras e lazer o bairro é bem servido por transporte público com fácil acesso ao metrô e diversas linhas de ônibus facilitando a locomoção de seus moradores com uma comunidade com uma comunidade acolhedora e um ambiente cheio de energia a Vila Madalena é o lugar perfeito para quem busca um estilo de vida despojado e criativo venha conhecer e se encantar com a cidade Vila Madalena Vila Madalena bem colorida e finalmente o número 1 jardins situados na região central de São Paulo são considerados um dos bairros mais sofisticados e desejados da cidade com suas ruas arborizadas e elegantes é mansão parece um palácio é mansão parece um palácio será que é uma residência mesmo pessoal isso parece uma mansão e branco é uma casa branca eu quero falar geralmente a presidência é lugar onde vive o presidente esses lugares casas do primeiro ministro centros de conferências é que mais ou menos ficam assim nossa se for uma residência é bem particular nossa o cara tem um castelo o jardins oferece um ambiente de luxo e tranquilidade o bairro é famoso por abrigar algumas das melhores lojas restaurantes e hotéis da cidade proporcionando uma experiência de consumo e gastronomia de altíssimo nível a rua Oscar Freire um dos principais pontos de referência é conhecida internacionalmente por suas boutiques de grife e lojas exclusivas além do comércio de luxo os jardins possuem uma rica oferta cultural com museus galerias de arte teatros que garantem entretenimento e cultura para os moradores e visitantes o bairro também conta com diversas praças e parques como o Trianon e o Parque Ibirapuera nas proximidades Ibirapuera é famoso Ebirapuera é famoso dos melhores bairros nossa olha no verde edifícios pai é aquele um do lado cheio Paulo para morar cada um com seu charme único e vantagens incomparáveis esses bairros representam melhor que a cidade de pão eu adorei oferecer não é uma não tem várias essa coisa é mexicana é grande compartilhe nos comentários qual é o seu bairro favorito e por que top demais oh São Paulo é grande aqui só falamos dos 10 bairros para morar em São Paulo já fizemos uns 10 bairros 10 cidades nordeste né agora vamos para São Paulo depois vamos ver outros bairros Rio de Janeiro em Santa Catarina ou outros lugares mano é top demais é top de se ver uma das coisas que eu gosto de ver nas cidades é que cada cidade é organizada faz de tudo para que a pessoa de outro bairro não precise sair para um outro bairro para realizar alguma coisa o que é tão comum para nós aqui em Moçambique se for a perceber nós temos um centro de saúde aqui não um hospital em si centro de saúde se for a perceber nós estamos num bairro em que pelo menos tem centro de saúde bem próximo então significa que os outros bairros precisam vir até aqui tá vendo para ter um centro não um hospital em si um centro de saúde nos primeiros socorros tudo mais só para ter uma ideia os bairros estão ao redor tipo Benfica Chopin não tem é para cá quando estão incomodados por isso facilmente ficar lotado exatamente esse que é o motivo de ficar lotado então se cada bairro tivesse um centro de saúde acredito que eu as coisas seriam mais melhores evitaria um tamanho um número enchente de pessoas e haveria mais progresso assim que é nos cuidados com as pessoas porque imagina aquela pessoa que chega bem mal e tem que enfrentar uma fila bem enorme complicado complicado mas se cada bairro tivesse seus pontos nós estamos em um bairro que graças a Deus não é um bairro moderno em si mas é um bairro que tem uma e outra coisa tem um hospital e tem uma escola e que graças a isso nós também estudamos aqui mesmo que você parte do ensino primário ou do ensino secundário bem próximo então outros bairros precisam vir até aqui então nós é só um quilômetro já chegou lá tranquilo então é uma das coisas que são boas agora até porque nós estávamos no nosso bairro já está em outro bairro colocaram um supermercado todos os bairros ao redor devem vir devem ir para lá né para poder ter então teria essa organização em cada bairro de pelo menos ter aquelas coisas que supermercado é supermercado hospital parques parques facilita facilita mesmo a pessoa não precisa enquanto que no nosso país até coisas do centro do país centro da cidade aí você vai sair nós saímos sempre se quiser comprar uma coisinha que tem a ver com eletrodomésticos você tem que sair ao centro da cidade isso estamos a falar percorrer quilômetros de ônibus né para ele comprar uma coisinha seja um carregador se você quer se você quer aquele que você encontra o preço mais você tem que ir para o centro então não tem isso de encontrar em qualquer esquina aquela coisa não ser que você compre por um preço bem alto né mas facilitaria bastante bastante mesmo mas é isso família obrigado a todos vocês conseguimos ver aqui os bairros bem bonitos lindos maravilhosos mas de uma certa forma bem bem diferente no quesito o que já estão muito desenvolvidos estão muito desenvolvidos é outro nível e é isso família obrigado não esqueça de deixar aquele vosso like confira também os canais de nossos amigos e o canal também Fatos Curiosos aqui na descrição e beijo abraço fique com Deus até o próximo vídeo espero o próximo vídeo eu já estou no melhor minha voz já está melhor mas ó eu viro assim para virar assim ó é problema mas enfim tudo vai melhorar glória a Deus fique com Deus até o próximo vídeo beijo e uuuu